Caso o atleta não saia arrebentado do treino, isso quer dizer que ele não evoluiu? Bem-vindo ou bem-vinda a mais um AN Responde. E essa dúvida foi do Carlos Aberto. O Carlos Aberto já é um atleta do programa de treino, do AN Programa de Treino. E eu achei bem interessante essa pergunta que ele fez. Eu quero compartilhar com todos vocês. A pergunta dele foi o seguinte, professor. Caso o atleta não saia arrebentado após o treino, isso quer dizer que ele não evoluiu? Que ele não vai ter um ganho? Que ele não está melhorando, prosperando? Então vamos lá. Não. Não é bem assim. Isso é um mito que existe no meio da educação física, do esporte, enfim. Não é apenas você sentir dor ou sair totalmente desgastado ou cansado, quebrado. Quer dizer que você está evoluindo. Existem vários aspectos para saber se você está evoluindo ou não. Um deles é uma avaliação física, que você vai fazer a cada três meses, vai estar fazendo uma avaliação física. E também um feedback diário, que você vai estar conversando com o teu preparador físico, com quem está trabalhando com você a parte da preparação física. Então, tanto a avaliação trimestral quanto o feedback diário são componentes importantes para saber se você está evoluindo ou não. Mas em relação a dor, a eu vou fazer um bíceps, eu tenho que sentir o meu músculo quebrar, mastigar, porque daí eu vou saber que eu estou evoluindo. Não, não é assim. Depende do ritmo de treino que você está executando. Se for um treino mais forte, possa ser que sim. Esse é um parâmetro. Mas se for um treino lento, um treino regenerativo, ou um treino que você vai ter que fazer com intensidade menor, que você não precisa sentir tanta dor ou tanto desgaste muscular, isso quer dizer que você não está evoluindo? Entendeu? Não faz sentido. Você está evoluindo. Você está fazendo um treinamento mais leve, uma intensidade menor, porque a sua semana já foi definida com cargas mais elevadas de treino. E nesse dia é um treino de repouso, um treino mais leve, porque você não precisa sentir tanta dor. E você está evoluindo sim. Então, depende de qual treinamento você está executando, depende também qual o dia de treino. É um dia mais intenso, um dia mais moderado, um dia mais leve, tá bom? Mas não compare apenas com a dor. Existem vários fatores, como já falei, tá bom? Então é isso aí. Espero que eu tenha ajudado, compartilhado com você. Caso você tenha ainda alguma dúvida, entre em contato comigo que eu vou estar te respondendo o mais rápido possível. Beleza? Então é isso aí. Vejo vocês na próxima. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri